Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje estaremos com mais vídeo. E hoje estaremos com mais vídeo aqui na Turmaqueria, no Shopping Tamboré. E daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, a gente vai sair do Shopping Tamboré pra ir no Garden comprar uma árvore de limão, que meu tio... É, limão, é, é, um monte de gás. Nós já temos a primeira árvore lá, só que a gente vai querer uma segunda pra gente não ficar comprando, porque... Assim, pra gente não ficar gastando dinheiro, né? Pra gente vir aqui e curtir as nossas coisas aqui no Shopping Tamboré, né? E daqui a pouco a gente vai lá, a gente vai estar trazendo as coisas. E a gente vai comer o nosso temaki aqui, ó, gostoso. Galerinha, nós voltamos aqui pra gente estar indo ao Garden. E pra quem não sabe, eu tô aqui com o meu tio, tá? Não tô sozinha, não. E eu só vou gravar até uma parte até lá. Aí quando chegar lá, eu filme mais. E só vou deixar só um pouquinho, agora eu vou ficar calada. Agora vocês vão vendo aí, quando a gente tamo. Aqui é o Favines. E é isso. E a gente deixou o farol ligado aqui do carro, né? Porque agora essa lei chata, que tem que deixar o farol ligado de dia, tudo. Isso que é chato. Tem que ficar com o farol ligado. E vou mostrar a placa do carro também, né? Pra depois dormir e chutar o sábado. É só ficar aqui, galerinha. E lá a gente vai fumar bastante. Aqui, ó, no Garden. E tem várias plantas. A que me chamou mais atenção foi essa jabuticaba. Vamos ver o precinho dela, né? Pelo jeito, ela deve ser uns 15, sei lá. Olha a jabuticaba. 11 mil reais. Quanto, Gabriel? 11 mil reais. Vamos, galerinha. Aqui. As plantas tudo. Tudo bonitinho. Tem as hertalícias. Eu acho que é hertalicista. Essa plantinha aqui, o meu tio vai levar ela. Ela é muito bonita. E vamos ver o que tem mais pra lá. Tinha, tio. Essas plantas aqui. Essa daqui eu acho bonita. Aqueles filmes que tem de criança. É muito legal. Sabe aqueles filmes de deserto e tudo? Vou fazer o teste. Vou colocar o dedo aqui, ó. Oh, dói. Dói muito. Olha, tem uma fonte. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Tem uma fonte bonita aqui. É tipo aquela ali, ó. Pera aí, eu vou estar mostrando pra vocês. O galinho aqui é perto do Alphaville, tá, galera? Deixa eu ver o que está. Essas daqui, ó. Olha como elas são bonitas. Ó. Bonitinhas. Ali é o banheiro, ó. Eu estava esperando ele pra voltar aqui. Ó, essas árvores. Essas daqui, ó. Bonita, bonita, grande. Vamos passar por aqui. Ih, como é que é? Vou ir por ali, ó. Vem aqui, galerinha. Aqui, ó. Cheirinho. Tá um cheiro meio ardido aqui, sabe? De uma coisa bem... Aqui, ó. Que é um laguinho, ó. Um peixe. Ai, a carpa. Chupa. Aqui a carpa, ó. Vamos ver do lado aqui. Aqui as carpas. Ali a fonte. Os enfeites. Eu achei bonitas as carpas, galerinha. Acho que antes não tinha. Estou falando. Meu tio queria fazer um 10, sim. com o bebê. Olha, tá cheio de mosquitos. Deixa eu baixar aqui, galerinha. Aqui tem a moça ali. Acho que ela foi tira. Olha, 190 reais. Um gocinho caro. É caro, né? Olha, galera. Olha, aqui, ó. Acho que como tem bolha, as carpas ficam mais perto. Daqui a pouco não. Eu pensei que alguém tava me chamando. Não tem, não. Daqui é pro passarinho, tá vendo? Não tem mais. Olha, gente, essa carquinha pequena. Ali, ó, mais. Os ossos de carpas d'água. Esse bando aqui, ó. Que bonito. Se quiser, tem uma máscara dentro. Aqui, que é pra goche. E esse vlog é do meu dia a dia, tá, galera? Aí, a gente já volta, tá? Mas vamos cortar. Esse foi meu dia. Espero que vocês tenham gostado. E vocês devem estar me perguntando, Gabriel, por que você não vai mostrar a árvore? Aí, ó, é assim, galera. Hoje, eu e meu tio não vai poder colocar a árvore porque já tá a luz do dia, já tá, ó, descendo. E a gente não tem as ferramentas que possam fazer o buraco. Aí, amanhã, talvez, nós vamos estar chamando um pedreiro para quebrar o buraco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E é isso. Tchau!